Música Ela adora e faz se juntar Para entre amigas ter o que falar É mudada a paixão para a mãe Praticando o sexo como os homens atrás Uma passada me disse que era meu pai chocada Como tu queres desculpas pra se envolver A paixão não tem nada a ver com a vontade Quando vai te olhar De novo pensamento Não dá para controlar Não dá para tentar Ele no rádio e tal Não dá para controlar Não dá para controlar Não dá para controlar Ele no rádio e tal Eu te amo 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 Eu te amo